Já estamos de volta agora para falar sobre obesidade, que já pode ser considerada o problema crônico mais prevalente entre as crianças do planeta. A Organização Mundial de Saúde estima que 41 milhões de pequenos com menos de 5 anos estejam acima do peso, né? Número que engloba tanto os países desenvolvidos como aqueles que estão em desenvolvimento como o Brasil. E olha só, a estimativa é que em 2025, 55% dos jovens brasileiros estejam obesos. Vamos mudar essa história. Exatamente para orientar você que está nos assistindo, que é pai, que tem uma criança em casa, né? Sobre a importância dos hábitos saudáveis e sobre os riscos da obesidade, a gente convidou hoje a endocrinologista, a pediátrica, a doutora Thaisa Macedo. Bom dia, doutora Thaisa. Bom dia. Doutora Thaisa, obesidade a gente fala, né? Todo mundo fala da preocupação com essa doença, mas assim, não é a questão. Meu filho está acima do peso, meu filho está gordinho. E isso traz várias consequências, né? Para a saúde. Sim, várias consequências para a saúde, principalmente relacionadas a consequências imediatas, que a gente pode já encontrar. Problema com colesterol, glicose, pressão alta e problemas mais crônicos. O ganho do peso, esse sobrepeso na coluna, no quadril, no pé, provoca complicações ortopédicas. Além disso, tudo de problemas físicos, os problemas emocionais, né? Baixa autoestima, alguma dificuldade na escola, também são complicações do excesso de peso. Quais são os sinais que indicam, né? Claro que o pai vai olhar para o filho e vai ver que ele está acima do peso. Mas tem alguma, alguma fórmula, algo que ele possa indicar que realmente aquela criança está acima do peso? Acendeu o sinalzinho vermelho e ele vai ter que mudar de hábitos. Sim. Essa avaliação é feita pelo profissional da pediatria geral, endocrinologista pediatra, o nutricionista, que avalia o peso da criança de acordo com a sua altura e sexo. Existe um gráfico recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a gente deve utilizar para observar essa adequação. Então, assim, na própria consulta, o pediatra já vai fazer isso? Sim. Pesar e medir, você já consegue identificar isso. A gente percebe, né? Pelo menos meu pai tinha esse hábito que era. Ah, a criança está magrinha, está doente. Criança saudável, aquela que é gordinha. Desde o bebê, né? Já fica aquela preocupação. Isso hoje, então, assim, não existe mais, não é recomendado esse estímulo aí para a criança. Desde o bebezinho, alimentado exclusivamente ao seio materno, é indicado que a criança esteja com peso adequado. A mãe já que amamenta o seio, que tem uma dieta inadequada, pode provocar no bebê o excesso de peso e a partir daí já problemas. Só o bebê tomando leite do peito? Só o leite materno que é tão desejado que nós médicos gostamos tanto, pode ser inadequado se a dieta da mãe estiver errada. Eu sempre falo, quando você decide ter um filho, né? Já começam as mudanças. Desde a gestação. Desde a gestação. Sim. A mãe que engorda na gestação, esse peso acima, né? Ele influencia também para a criança se tornar obesa? Aumenta o risco de diabetes da mãe, aumenta o risco de diabetes e obesidade na criança, mesmo se ela tiver nascido com peso normal. Criança, filha de mãe obesa, tem risco maior de ser obeso. É, doutora Thais, a gente fala muito de genética, quando fala de obesidade, né? Ah, meus pais são obesos, então eu tenho predisposição genética, meu filho, a gente vê aquele bebê pequenininho, você já percebe que ele é um bebê obeso. A genética influencia muito ou os hábitos têm mais peso sobre isso? É multifatorial a causa do excesso de peso na criança, mas o ambiente obesogênico é o fator mais importante. O mais importante é o ambiente e é onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode mudar. Então, quando a gente estuda tratamento para a obesidade na infância, é mudança de estilo de vida. Então, é tratar a família como um todo, a forma como ela está se alimentando, a forma como ela está gastando energia através de atividade física, o sono também é muito importante, melhorar a qualidade do sono. Então, o ambiente obesogênico é superior no perigo em relação à genética. Os hábitos podem reverter aí essa predisposição? Sim, podem modificar. A gente pode mudar, não mudar a genética, mas a gente pode melhorar melhorar a nossa genética. Agora, doutora Thais, os pais. Eu tenho um filho em casa, Thais, meu filho está acima do peso. Como é que eu faço para conscientizar ele? Como é que a gente consegue fazer com que ele aceite e que ele consiga seguir esses hábitos saudáveis? Mesmo a criança pequena, eu sempre tenho o hábito de conversar com a criança pequena. Mas não vai ser dela que vamos exigir a mudança. Vamos exigir a mudança de toda a família. A criança não compra o alimento para casa, não traz o alimento para casa. Então, não é uma questão de negociar. A gente vai, claro, vai ter momentos que a criança vai comer num ambiente de festa, numa situação que ela esteja com os amigos, vai ficar à vontade. Mas no dia a dia precisa ser uma alimentação adequada. Então, isso não há negociação. Mesma coisa para o adulto, né? A regra pode ter exceção uma vez na semana. Exatamente. O problema é o dia a dia. O problema é o dia a dia. Tem uma pergunta aqui da Camila, lá de Maceió. Ela quer saber se criança com síndrome de Down tem maiores chances de ficarem obesas ou não tem relação. A criança com síndrome de Down, ela pode ter um pouco mais, a gente chama de hipotonia. Ela pode ser uma criança mais molinha e isso pode atrapalhar ela na atividade física. E, consequentemente, gastar menos energia e ganhar mais peso. A criança com síndrome de Down também tem mais chance de ter problema de tireoide. Que também ela pode ficar um aspecto mais inchado, né? Com o aspecto que está mais gordinho. Mas, no geral, ele não tem um risco maior do que uma criança que não tenha síndrome de Down. A Ana Luíza, lá de Parnamirim, ela diz que o filho está com 4 quilos acima do seu peso ideal. Já foi no pediatra, faz dieta, mas não consegue fazer ele parar de comer. Quer saber se um endocrinologista pode ajudar e se tem medicamentos para melhorar essa compulsão? Bom, pode ajudar. A primeira coisa, como já falamos, a primeira atitude é mudar o estilo de vida. Vamos precisar da ajuda dos pais, dos avós, dos tios, dos vizinhos, de todos que convivem com essa criança. Existem casos, sim, de precisar de intervenção medicamentosa, mas eles são exceção. A mudança do estilo de vida vai ser a regra. É a intervenção também de um psicólogo. Ajuda? Sim, um psicólogo, nutricionista, um médico, todos devem estar juntos ajudando essa criança. A gente também deve enfatizar para essa mãe que está preocupada que se pelo menos essa criança não ganhar peso, se ela conseguir a manutenção, já é um benefício bem grande. E assim, caprichar nos esportes, né, doutora Thais? Eu falo que lá em casa é um problema também essa questão alimentar, que ele não para a boca, mas faz exercício demais. Faz bastante atividade física, exatamente. Criança pode fazer tal esporte, criança pode brincar, pode correr, pode andar de bicicleta, pode brincar de tica. Então, criança pode caminhar, pode correr, deve. Tem que estimular. A média é que seja 60 minutos por dia. É difícil a gente atingir isso. Então, não vamos também fixar tempo, mas ela tem que gastar energia. Agora, quando a gente fala em riscos para a saúde, essa questão dos hábitos saudáveis, da importância da família toda para engajar, tem crianças que são magras, que não têm excesso de peso, mas que comem muita besteira, que não praticam exercício, né? A genética aí, no caso, ajuda elas a ficarem magras. Esse hábito errado, né? Batata frita, sorvete, refrigerantes, ele pode também comprometer a saúde, mesmo que a criança não esteja acima do peso? Sim. Então, a questão da alimentação não envolve apenas estar magro ou gordo, né? Então, você pode ter problema de colesterol, mesmo estando com peso adequado. Você pode ter risco de diabetes, mesmo com peso adequado. Então, se você está se alimentando errado, inclusive, risco maior de câncer, de doenças que chamam mais atenção da gente. Já está feita a associação de alimentos que têm mais nitrito, nitrato, por exemplo, salsicha, presunto, mortadela. São alimentos que a gente deve desencorajar o uso para toda a família, para a criança, para os adultos, para os idosos, para todos. Eu digo que é um ato de amor. Eu lembro muito o exemplo do meu filho. Ele acordou, eu fiz filho. Eu amo tanto você. Ele falou assim, será que todas as mães amam os filhos? Ou é porque você é muito especial? Ele falou, não, mamãe, tem mães que dão refrigerante. Então, assim, graças a Deus, ele já se conscientizou disso. Porque isso é um ato de amor. A mãe tem que cuidar. A saúde do seu filho depende das escolhas, das compras e da família toda. Todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo vai sair ganhando. E sempre a gente tem que pensar que isso é um tratamento crônico. Para sempre a gente vai ter o cuidado na nossa alimentação. A gente não deve ter o objetivo de emagrecer para uma festa, emagrecer para um determinado evento. Que passado esse evento vai ganhar novamente peso. Então, é uma mudança para a gente viver bem o resto da vida. Ótimo, muito obrigada. Obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que já já tem mais Viver Bem para você.